O ministro da economia, Paulo Guedes, fez uma avaliação da economia no país nas últimas quatro décadas. Durante o evento sobre desestatização do setor elétrico aqui no BNDES, Guedes afirmou que no Brasil se gastou muito e mal. Está gastando muito com o sistema previdenciário que vai quebrar e é uma fábrica de desigualdades, promove privilégios, transfere renda de pobre para quem tem mais recursos. A segunda grande despesa são juros da dívida. É preciso diminuir o tamanho do Estado em setores onde a iniciativa privada já atua bem, como o setor energético. O papel transformador do BNDES está em várias dimensões, várias dimensões. E aí é o lado positivo dessas estatais federalizadas, essas distribuidoras de eletricidade federalizadas. É um caso excelente e que devia ser referência para os próximos programas. Vamos buscar, sim, um diálogo, como o ministro tem dito e repetido, permanente com os agentes setoriais, com a sociedade, para buscar, sim, colocar o setor elétrico de novo numa rota que ele possa continuar atraindo investimentos, que é um setor que atrai muito investimento. Além de Paulo Guedes, também participaram desse encontro o presidente do BNDES, Joaquim Levy, os ministros da Secretaria de Governo, Santos Cruz e José Múcio, do Tribunal de Contas da União. Joaquim Levy disse que o banco está preparado para ajudar a dinamizar a economia. Isso ainda se torna mais importante quando o governo federal opta por reduzir o peso do Estado na economia. E muitos governos estaduais entendem que podem ser mais eficientes e dinamizarem as suas economias, ancorando as reformas necessárias na venda de ativos do setor produtivo, especialmente aqueles que proveem serviços como água, luz, transporte e também o próprio transporte de energia, e trazer o setor privado para operar, investir, expandir esses serviços. O ministro da Secretaria de Governo reforçou a importância de se ter transparência nos contratos. A sociedade tem que saber todos os valores de qualquer tipo de contrato. A imprensa tem que divulgar isso. A imprensa tem que ser investigativa e inquirir, perguntar, e nós temos a obrigação de responder, de informar. Para o ministro do TCU, o envolvimento de técnicos do tribunal nas desestatizações facilita o trabalho de controle. Essas privatizações que aconteceram, os senhores que estão aqui, só aconteceu porque houve um absoluto trabalho conjunto. O TCU, em vez de esperar que fosse feito errado, detectar o erro e quem errou, nós fomos auxiliares de quem não queria errar. nós fomos auxiliares de quem não quer que fosse feito errado. Vamos lá.